Shibuya, Shibuya, contente, shibuya Por que ele tem cabelo no queixo também? É, homem É, homem É, homem Aleluia Como que o irmão chama? Meu nome é Neya É Neya Mas Shibuya, Shibuya, porra, tudo bom? Aleluia Onde é que tá o Bruno? Onde é que tá o Pastor Júlio? Pastor Júlio tá escondido atrás de mim, atrás de uma câmera Tá dirigindo, tá filmando Tio Júlio? Pensativo Tio Júlio não fala Ele respondeu, você te abençoe É, Shibuya, Shibuya não ouve Shibuya surdo Mas Shibuya veio pra cantar Shibuya vai cantar uma música que Shibuya gosta muito É a música que Shibuya vai cantar Para que Jesus Cristo vai voltar Aleluia Aleluia E Shibuya descobriu Quando Jesus voltar Shibuya não vai ficar contente Shibuya vai subir contente Aleluia Quem fica vai ficar muito turista Nem não é Deus Aleluia Toma amor Pode ser agora Ou daqui a meia hora Ou talvez Daqui ao mês O dia não importa Nem a hora também Mas o que é importante É que Jesus vem É, E, 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 E Paranatá Jesus vem Paranatô acabou Obrigada.